Boa noite, amados e queridos irmãos. Estamos chegando com a corrente das 18 horas, a leitura do Salmos 23, pedindo auxílio, esperança e a proteção de Deus para a minha, para a tua vida, para os nossos filhos e para as nossas famílias. Deus é refúgio 24 horas por dia. Alegre-se, pois Deus está nas nossas vidas, nos protegendo e nos guardando. Temos que nos exaltar, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é misericórdia, Deus é amor, é verdade e Ele nos protege e vai nos proteger e guardar a nossa vida. Todos os dias. Vamos, agora, orar o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Amado e amada, a oração das 18 horas, na leitura dos Salmos 23. Onde quer que você esteja, dentro da tua casa, do seu local de trabalho, dentro de um ônibus, dentro do seu veículo, não importa. Onde quer que você esteja, diga assim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olhe para o seu filho e diga, filho, o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Para os pais, para os avós, o Senhor é o teu pastor, e nada me faltará. Deus cuida-nos, Deus cuida-nos, da nossa alma, da nossa vida, da nossa saúde, de todos os nossos passos. Deus nos cobre com o teu sangue, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Ainda que a gente ande no vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque Deus se faz presente na minha e na tua vida. Deus é bondade, Deus é misericórdia. E nós vamos habitar na casa do Senhor por longos dias. Obrigado, meu Deus, obrigado pela vida, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Senhor, cuide de todos nós, nos guarda, nos proteja. Senhor, nos acompanhe, onde a gente for, nos acompanhe, não nos abandone. Segure nas nossas mãos, cuide de todos nós, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para tudo sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Vamos agora dar sete vezes o glórias a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Venha fazer parte desta grande família cristã. Acompanhe e ore conosco todos os dias. Aperte inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte a palavra todas. E o Youtube vai te avisar das nossas orações todos os dias. Seja bem-vindo a nossa família cristã. Quer abençoar este canal? Então vá até a descrição deste vídeo. E compartilhe a leitura, a oração dos Salmos 23, enviando para amigos e familiares no WhatsApp e no Facebook. O Senhor te liberta De toda maldição, de toda calúnia, de toda oração contrária. O Senhor Jesus Cristo dá ordem aos seus anjos para nos proteger, para nos libertar. Deus nos esconde no teu esconderijo. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nele temos que confiar. Que o muro de fogo permaneça ao nosso redor, nos guardando de toda seta do inimigo, de toda calúnia, de toda maldade. Permaneça na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Eu espero você amanhã às 18 horas, em mais uma corrente dos Salmos 23. Daqui a pouco, 8 horas da noite, vamos fazer a oração do dia. A oração da noite, de agradecimento por mais este dia vivido. Eu espero você, daqui a pouco, às 8 horas da noite. Diga assim comigo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.